Agora vamos criar um layer das nascentes. Então as nascentes são um arquivo vetorial de ponto. Então eu vou pedir um novo layer, um shapefile. Pedir ponto. Manter o WGS. E só vai ter o ID. Não vou botar mais nenhum atributo na tabela. Ok. Meu nome vai ser nascente WGS84. Para ficar no padrão aqui dos outros. Salvo. Ele aparece aqui como ponto. Eu vou definir que eu quero... Vou definir como 2. Aqui eu estou definindo que eu quero um sensor de proximidade com o layer hidrografia. Ok. De 2 pixels. Então dessa forma eu ativo a edição do nascente. E vou então proceder a marcação de pontos. A gente pode ver que quando eu aproximo ele bota uma cor diferente. Significa que ele identificou uma proximidade com a hidrografia. Então... Vou pegar esse aqui como sendo o 1. Depois esse aqui como sendo o 2. Esse aqui como sendo o 3. Esse aqui como sendo o 4. Depois eu tenho essa outra nascente aqui como sendo o 5. Esse aqui também como sendo o 6. Essa aqui como sendo o 7. E finalizo então com essa nascente aqui como sendo o 8. Salvo. O layer está pronto. E finalizo então com essa nascente aqui como sendo o 4. E finalizo. E finalizo. E finalizo. E finalizo.